Opa, beleza? Eu tô criando esse vídeo pra sanar a sua dúvida. Você que tá tendo interesse em comprar o perfume aí da loja Beat VR, provavelmente essa é a fotinha que tá no anúncio, né, loja Beat Importados. O Dior Homesport é um perfume 100% original, tá, que eu vendo, com selo adpec. Validade abril de 2021. Esse aqui é o frasco de 200ml, não sei se você tá conseguindo ver aí, mas é bem escondidinho ali. E eu tô me enviando dele de 125ml, tá? Esse é um perfume que tem nota fiscal de entrada, tem garantia e procedência, né, como eu disse já, é um perfume com selo adpec, né, o mesmo perfume que você estaria comprando no shopping, só que você tá comprando comigo, provavelmente muito mais barato. Ele vai com nota fiscal pra você e é totalmente lacrado, tá, é um perfume novo. A gente já tem loja de perfumes há 5 anos. E qualquer dúvida, é só perguntar que eu tô à disposição. Valeu, obrigado.